No sessão cinema, ele nasceu velho Mas o que que é isso? O senhor Deus deve ter seus motivos E nunca entendeu o porquê disso O que é de errado comigo, mamãe? E ao invés de envelhecer, ele está rejuvenescendo Olha pra você, está perfeito O curioso caso de Benjamin Button Neste sábado, 11 da noite, aqui no DDBN